Olha só, já começou a sumir. Vem aqui. Eu tenho que fazer aquela costura desaparecer. Pronto. Agora eu vou unir aqui dentro também. Fazer aquela costura, né? Com o dedo. Vocês não estão vendo muito bem, mas eu tô fazendo isso aqui, ó. Costurando. E tá chovendo bastante aqui, pessoal. Deixa eu ver. É isso aí. Olha só. Ele ainda tá meio molinho, tá? Eu preciso colocar uma sustentação aqui no lado. Pra conseguir deixar ele um pouco mais firme. Ele tá começando a ficar alto. Vou puxar pra cá. Ele tá começando a ficar alto. E ele começa a cair. Então eu tenho que achar alguma forma de dar sustentação pra ele. A melhor forma de dar sustentação é cobrindo essas laterais aqui. Aumentando um pouco mais essas laterais. E isso já dá um pouco mais de resistência. Então vamos fazer isso aí. Vamos pegar mais argila aqui. Vou colocar mais um pedaço aqui nesse lado, pessoal. Pra deixar mais rígido. É um processo que nós temos que ter paciência. Não adianta ter pressa pra fazer. Por isso que a cerâmica é algo bem interessante. Porque é uma terapia também, né? Além de você conseguir produzir peças. Usar a tua criatividade. Pode também ser uma fonte de renda pra você. Eu faço basicamente só vasos de bonsai. Mas você pode fazer utensílios, acessórios. Mas é muito interessante a cerâmica. Só que tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Calma. Delicadeza. Não adianta querer fazer algo muito rápido. Porque não vai ficar legal. Tem que ir devagar mesmo. Olha só, pessoal. Tá tomando forma. Ainda não está com o formato que me agrada. Eu quero aumentar um pouco mais essa curva aqui. Nas costas. Então eu tenho que ir modelando e acompanhando. A maioria não vai acelerar um pouquinho. Enquanto eu vou dando uns pequenos ajustes nesse kurama aqui. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal. Já consegui levantar bastante ele. Ainda ele está meio mole. Mas é normal. Próximo passo, pessoal. Agora com esse kurama. É remover algumas partes dele, né? E essa remoção de algumas partes, ela é feita de uma forma bem aleatória. Eu preciso ir olhando e retirando alguns pequenos pedaços. Eu gosto de ir arrancando. Para dar um aspecto de quebrado, rasgado. Mas antes de fazer isso, eu quero deixar esse vaso descansar mais um pouquinho. Então agora que eu coloquei essa última camada, eu vou deixar esse vaso descansando até amanhã de manhã. De qualquer forma, esse vídeo vai continuar com a próxima tomada. Porém, nesse momento eu vou deixar ele descansar um pouquinho para ficar um pouquinho mais firme. No momento que ele ficar um pouco mais firme, eu vou começar a fazer o próximo trabalho que é arrancar algumas partes. Eu só vou visualizar ele mais um pouquinho e aí eu vou parar de mexer. É isso aí. Vamos deixar ele descansar um pouquinho. Já continuamos. Bom pessoal, mais ou menos oito horas depois, a peça já está bem mais firme. Agora eu vou começar a próxima etapa, que é remover algumas partes. Deixando essa peça, tirando um pouco desse arredondado, colocando algumas quebras, algumas pontas. Que eu acredito que fica interessante. Eu acho que é uma das marcas registradas aí dos meus vasos. Esse formato mais rasgado, mais quebrado, tá? Está bem mais firme agora. Já está bem mais interessante. Eu posso também fazer alguns ajustes, porque ainda é mole, mas está bem mais firme, tá? Então vamos lá. Deixa eu puxar para perto aqui. Vou começar a fazer... Vou começar rasgando algumas... Algumas... Algumas partes. Deixa eu me posicionar aqui. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Para estar bem mais firme. Olha só, pessoal. E vamos retirando. Bom, pessoal. Olha só. Já dei um acabamento. Removi alguns pedaços. Tirando pequenos pedaços. E o aso já adquiriu um formato um pouco diferente. É um formato que me agrada um pouco mais. Agora eu vou posicionar algumas pontas. Eu preciso retirar também um pouco dessas partes mais pontiagudas, porque depois da queima pode ficar um pouco cortante. Então, é necessário arredondar um pouquinho essas pontinhas para que não venha machucar alguém, né? Depois. É claro que depois a gente faz um pequeno acabamento ainda. Mas agora é interessante que a gente já venha a cuidar um pouco disso também. Pronto. Olha só, pessoal, como vai ficar. Vocês estão vendo a frente desse vaso. Então, vai ficar assim. Tá bem? Eu só vou agora arredondar um pouquinho aqui os cortes, enquanto a mariana acelera um pouquinho. Mas eu só vou tirar um pouquinho dessa parte que ficou bem fina, por causa do arrancar da argila. Tá bem? Vamos ajustar com o dedo aqui. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olha só. Já fiz um ajustezinho aqui na parte que eu arranquei a argila. Já deixou um pouquinho mais arredondado, né? Deu um acampamentozinho para evitar que fique muito pontiagudo. É isso aí. Olha o resultado como ficou. Beleza? Próxima parte, então, nós vamos fazer o furo. Peraí que aqui soltou um pouquinho uma pontinha. Vamos soldar de novo. Pronto. Vamos lá. Para a gente fazer o furo de drenagem, nós precisamos de um tubo. Eu vou usar esse tubo aqui. Se eu não me engano, esse tubo que eu utilizo aqui, ele tem uma polegada. Tá? Então, vai ser difícil mostrar para vocês aqui. Mas eu preciso colocar ele bem no centro aqui, ó. Tá? Bem no centro. Então, vou posicionar aqui. Bem no centro. Olha só. Estão vendo? A gente gira um pouquinho. E quando a gente puxar, a argila ficou dentro aqui do tubo. Tá? Então, eu tenho... Deixa eu tirar essas argilas aqui. Olha só. Perfeito. Agora, como uma ferramenta, eu venho aqui e retiro essa argila, né? Porque eu posso utilizar. Posso utilizar. Isso aqui tá bem molinho. Porém, essa parte que eu usei aqui também vai dar para utilizar. Ela ainda está mole. Então, eu posso colocar tudo isso aqui em uma mesma bolinha. E posso reutilizar. Talvez eu vou ter que umedecer um pouquinho. Porque como essa argila ficou na peça, se a peça secando, ela está um pouquinho firme. Tá? Então, talvez eu vou ter que umedecer um pouquinho. Para conseguir trabalhar com ela. Mas ela está mole ainda. Eu vou guardar junto com o restante da argila. Beleza, pessoal? Então, eu esqueci de dimensionar quando eu comecei essa nova etapa aqui de arrancar. Já tinha ficado mais ou menos oito horas. Ou tinha comentado, não sei. E agora eu vou deixar essa peça descansar mais um pouco. Para que depois eu possa fazer os furos para passar os arames. E colocar os pezinhos embaixo. Então, para colocar os pezinhos embaixo, eu preciso erguer esse vaso. E para conseguir erguer, ele vai ter que estar bem mais firme do que ele já está. Então, é necessário deixar aguardando mais ou menos umas 5 horas, 5 ou 6 horas por aí. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, mais umas 6 horas. E na sequência, eu já volto com vocês aí para mostrar a colocação dos pezinhos. Beleza? Valeu! Bom, pessoal. Mais ou menos 10 horas depois, o vaso já está bem firme. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Já está bem resistente. E agora eu preciso colocar, então, os pezinhos nesse vaso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é pegar as ferramentas necessárias. Eu vou pegar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta. Não precisa ser exatamente essa, mas eu uso essa. E eu vou começar a fazer pequenos cortes. Pequenos cortes dessa forma aqui. Onde eu vou grudar os pezinhos. Deixa eu ver uma forma aqui que vai ficar fácil de... Para vocês visualizarem. Vamos lá. Vou dividir essa peça aqui no meio. Então, ela fica mais ou menos assim. Então, aqui, pessoal, olha só. Eu vou fazer pequenos cortes. Aqui também. Dessa forma aqui. E aqui também. Pronto. Mais ou menos assim. Agora, pessoal, eu vou preparar os pezinhos. Então, eu vou pegar mais um pouquinho de argila. Aqui, argilas. Um pouquinho de argila. E agora, eu vou dividir essa porção aqui em quatro pedaços. Vou cortar aqui com o fio. Pronto. E agora, eu vou cortar mais uma vez aqui no meio. Pronto. Fiz os cortes. Agora, eu vou fazer bolinhas com esses pedaços que eu cortei de argila. Vou tirar um pouquinho mais dessa aqui. Pronto. Então, eu tenho duas esferas parecidas. E as outras duas. Um pouquinho maiores. Essas duas maiores, eu vou colocar na parte de trás. Então, vão ser os pezinhos da parte de trás. Então, agora, eu vou formar essas bolinhas no formato um pouco mais parecido com um cilindro, tá? Dessa forma aqui, ó. Agora, eu posso dar uma pequena pressão aqui, achatando bem. Eu vou querer também deixar um pouquinho de borda. Porque essa bordinha, eu vou usar ela para espalhar em cima da argila base, tá? Então, acaba ajudando. Olha só. Acho que vocês estão vendo, né? Essa bordinha aqui, eu vou estar utilizando, então, para soldar no vaso. Certo. A mesma coisa, eu vou fazer com a outra bolinha. E a Marina vai acelerar um pouquinho o vídeo. Para que eu vá fazendo essa parte aqui. Vocês já viram como eu faço com esse pezinho aqui. Então, eu vou fazer com os outros. Beleza? Vamos lá. Perfeito, pessoal. Olha só. Fiz esses dois pezinhos aqui. E esses dois aqui, que vão ser os pezinhos da frente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo desse vaso. Eu vou fazer aqui. Eu vou colocar, então. Vou fazer essas pequenas ranhuras. Para que serve isso, pessoal? Quando eu faço isso, e depois, quando eu vou colocar a argila líquida, né? Que é a barbotina, a barbotina entra dentro dessas ranhuras, entra dentro das ranhuras que eu fiz no vaso e acaba dando uma aderência maior. Então, a solda acaba ficando um pouco mais resistente, tá? Então, por isso que é bem interessante fazer isso aqui, certo? Beleza. Já tenho pronta aqui a barbotina, tá? A margila líquida, olha só. Basicamente, é o mesmo material base, que é esse aqui, misturado com um pouco de água. Então, o que eu vou fazer agora é isso aqui, olha. Vou pegar aqui essa peça e passar a barbotina aqui em cima, tá? Vou fazer isso com as minhas duas peças menores. É como se fosse uma cola. Agora, vou pegar meu vaso aqui, vou passar a barbotina aqui também. E agora, eu vou colocar os pezinhos. Pronto, coloquei os pezinhos. Agora, eu vou verificar se eles estão bem posicionados. Tá legal. Tá legal assim. E agora, pessoal, com essa ferramenta aqui, tá? Com essa ferramenta aqui de madeira, eu vou espalhar, vou espalhar aqui a argila dos pezinhos em cima da base. Pessoal, eu vou soldando, fazendo com que esse pezinho e a base do vaso se tornem um só. Então, eu vou fazer isso nos dois pezinhos. A maneira vai acelerar um pouquinho mais, pra não demorar tanto. Mas eu vou só puxando aqui em cima e jogando em cima do vaso. Bom, pessoal, agora que os pez já estão bem soldados, com os dedos eu venho dar um acabamento aqui, espalhando bem argila, pra que não fique a marca da ferramenta, né? Que também não possa ser visto essa solda aqui que foi feita. Então, eu vou dando um acabamentozinho aqui. Depois, também dou uma afinada aqui com os dedos. Tem que manusear com muito cuidado esse vaso, porque lembrando que ainda é argila, não é cerâmica. Então, ele tá bem frágil, né? Quebrar é muito fácil. E depois de tanto trabalho, perder uma peça dessas é triste. Olha só. Já deu o acabamento aqui, ó. Já ficou bacana. Vamos pro próximo. Feito, pessoal. Colocado, então, os dois pezinhos. Agora eu vou colocar os outros pés. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu vir pra cá agora. Vou pegar a barbotina aqui. Vou passar aqui. E também vou pegar a barbotina e passar aqui no pezinho. Pronto. Agora eu vou vir aqui e encaixar o pezinho aqui. Isso. A mesma coisa que eu vou fazer aqui. E aqui. Pronto. Ficou bom. Ficou bacana. Agora, novamente, eu venho com a ferramenta aqui e vou espalhar. Vou espalhar aqui a argila em cima da base. Então, eu tiro do pezinho e jogo pra base. Por que que eu tiro do pezinho? Porque o pezinho ainda tá mole. Então, é fácil pegar essa argila do pezinho e jogar pra cima. E a argila da base também não está totalmente seca, né? Então, acaba facilitando. Porque se a base estivesse seca já, a união não seria uma união de muita resistência. Então, as duas peças precisam estar um pouco moles, né? Principalmente o pezinho, porque eu vou tirar a argila dele e jogar pra cima da base. A manhã não vai acelerar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Feito, pessoal. Colocados os pezinhos. Vamos verificar agora como ficou. Agora, eu já vou colocar o vaso sobre os pezinhos, já pra conseguir dar o encaixe, né? Porque ele pode, talvez, ficar com o pezinho mais alto do que o outro e isso acaba não sendo interessante. Então, temos que vir aqui com um pouquinho de força compactar pra dar um firmamento. É isso aí. Olha só, pessoal. Os pezinhos colocados. Bacana. Tá bem firme. Ótimo. 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 Ótimo.